Eu vi com meus próprios olhos foi num salão de barbeiro Quando entrou dois pião pra cortar barbeiro e cabelo Um deles era o patrão conhecido fazendeiro O outro era empregado um preto bem educado Capataz de Boiadeu Primeiro foi o patrão quem na cadeira assentou Depois de ser atendido o empregado ele chamou Nessa hora o barbeiro com arrogância falou Vou ser franco com vocês eu escolho meus freguês Preto aqui nunca entrou O preto desapontado com aquela chateação A respondeu pro barbeiro eu não gosto de lição Eu sou um negro de raça tenho honra e profissão É como o senhor falou que preto nunca entrou Vamos fazer inauguração O fazendeiro que tava apreciando a discussão Resolveu entrar no assunto com o seu trinta na mão Venha cá seu corpo sujo cabra sem educação Se não quer ir pro outro mundo cuide disso num segundo Onde faça barba desse fião O barbeiro apavorado tratou de atender o freguês Arrumando uma discurpa eu tô brincando com vocês Foi caprichando na barba arrascou quatro ou cinco vezes E pra ficar mais perfeito passou no rosto do preto Até perfume francês E pra ficar mais perfeito passou no rosto do preto E pra ficar mais perfeito passou no rosto do preto E pra ficar mais perfeito passou no rosto do preto E pra ficar mais perfeito passou no rosto do preto E pra ficar mais perfeito passou no rosto do preto E pra ficar mais perfeito passou no rosto do preto Obrigado.